Hoje eu vou mostrar pra vocês uma casinha gracinha em Varsóvia, na Polônia. O mais bacana da internet é isso, né? A gente consegue visitar casas em lugares assim completamente remotos, lugares que a gente não visitaria. Só aqui, ó, olhando imagens. E hoje eu separei uma casa que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela é pequenininha, tá lindamente decorada. E eu vou mostrar todos os detalhes. Vocês sabem que eu amo visitar casas. Fazia muito tempo que eu não fazia um tour por aqui no canal. Então, se você tem uma casa e quer mostrá-la aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição desse vídeo. Aí é só você me inscrever que de repente a gente faz um tour aí pela sua casa e traz ela pra aparecer aqui no canal. Eu vou adorar voltar com os tours em vídeo aqui no canal. Mas por enquanto, vamos ficar com essa seleção de fotos dessa casa linda em Varsóvia, na Polônia. Vamos começar a nossa visita pelo quarto. Eu fiquei apaixonada por esse quarto. É um quarto pequenininho, mas ela aproveitou muito bem o espaço, colocando armários em volta de toda a cabeceira. Essas aqui são as proprietárias da casa. Ela tem uma bebezinha muito fofa e essa casinha fica em Varsóvia, na Polônia. Do outro lado da parede da cabeceira, a gente ainda tem um armário do piso ao teto e uma cômoda com gavetas. A cor das paredes é um azul bem clarinho, quase cinza. E a casa, reparem que é toda florida. O ambiente ficou muito aconchegante. Eu adorei o detalhe da luz de LED embaixo da prateleira. Aqui a gente consegue dar uma espiadinha na cozinha. A cozinha também é muito aconchegante com esses tijolinhos usados como revestimento. A bancada é toda de madeira, que é muito incomum aqui no Brasil, mas fora do Brasil ela é muito usada. E aqui escondidinho, a gente consegue ver um fogão de indução. Essa é uma vista da parte externa da casa. Olha que lugar delicioso para passar um tempinho. E reparem no balanço rede. Muito a cara dos que a gente tem por aqui. Eu fiquei em dúvida se esse revestimento de tijolinho aqui atrás do fogão seria funcional. Será que ele não fica um pouco engordurado cozinhando no dia a dia? Mas de qualquer forma, a mistura do tijolinho com a madeira deixou o ambiente muito aconchegante. Ai meu Deus, olha que fofura esse bebê. Eu vou mostrar mais imagens do quartinho da bebê. Ele é uma gracinha. O destaque ficou por conta desse papel de parede. Muito delicado. Uma visão geral da cozinha. Ela tem essa bancada em formato de U, com um balcão de apoio na ponta, o fogão no meio e a pia em frente à janela. Eu adoro esse layout de pia em frente à janela. Além da bancada ficar bem iluminada, ele é super funcional. E nada melhor do que lavar a louça olhando pra fora, ao invés de olhar pra uma parede. As únicas coisas que eu não gostei nessa cozinha foram os pendentes. Eu achei eles muito escuros pro ambiente e me deu um pouco de aflição essas duas alturas diferentes. A sala de estar lembra muito as salas que a gente tem por aqui. E reparem nessa mesinha. Ela tem uma estrutura de ferro preto e um tampo de madeira. Só que ela tem rodízios na base. Então, acabou sendo uma mesinha muito versátil. Ela pode ser colocada como mesa de centro, apoio pros pés no sofá e também como uma mesinha lateral. Mais uma vez, eu não gostei da escolha do pendente. Achei que ele ficou muito pesado pro ambiente. Eu adoro esses arranjos de flores que ela espalha pela casa. E aqui a gente consegue ver um detalhe dessa cristaleira. A marcenaria da casa é toda muito bem feita e muito bonita. Ai, eu tava louca pra ver mais um pedacinho do quarto da bebê. Reparem que os móveis são brancos e bem básicos. O destaque mesmo ficou por conta dos objetos de decoração e também desse papel de parede lindo. Olha que lindo fica esse cenário com a luz entrando pela janela da cozinha. Essa casa me passou uma energia muito boa. E só agora que eu reparei que tem um doguinho na casa. Olha que gracinha, um bulldog daqueles malhados. E a mesinha lateral, olha só onde ela tá colocada. Essa mesa ficou muito versátil. Eu achei lindo esse lugar que ela mora. Olha quanto verde e que vista ampla que ela tem. Aqui a gente consegue ver praticamente a casa toda. A gente tá tomando um chá aqui na bancada da cozinha. E dá pra ver a sala de estar. De novo aqui nesse canto que ela mesinha. A TV fica alta. E olha que lindos arranjos de flores que ela colocou na TV. Reparem que a casa é bem pequenininha e o espaço foi bem aproveitado porque não tem corredor. As portas dão todas pra sala. A gente tem uma porta de um quarto, outro quarto e um banheiro no meio. E falando em banheiro, o banheiro segue a decoração da casa toda. Com muita madeira e branco. A bancada também é de madeira com uma cuba de sobrepor de louça. E reparem que o banheiro não tem box. Aqui a gente tem a banheira e logo em cima dela o chuveiro. Esse é um espaço do hall de entrada da casa. Como lá faz muito frio, tem a necessidade de ter esse armário na entrada pra deixar casacos e calçados em dias de neve. Eu adorei o detalhe do nicho de madeira colocado no centro do armário branco. Ele ganhou um destaque especial por conta dessa luz de LED aqui em cima. E pra quem tava sentindo falta da lavanderia. Fora do Brasil é pouco comum, principalmente em casas pequenas, você ter um espaço todo dedicado à lavanderia. Essa parte aqui tá encaixada dentro do banheiro. Aqui a gente consegue ver uma pontinha da banheira. Tem um nicho pra uma máquina lava e seca e armários que devem ser destinados a produtos de limpeza e lavanderia. O espaço é muito bem aproveitado. E aqui a gente tem mais um lado do quartinho da BB. Eu amei essa luminária em formato de balãozinho. Deve dar uma luz muito aconchegante à noite. E pra encerrar, mais uma vista do banheiro agora de pertinho. Reparem que o espelho tá emoldurado entre duas prateleiras. E na prateleira de cima tem iluminação de LED. Eu gostei muito da composição desse banheiro. Muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui no vídeo. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vou deixar mais dois vídeos de sugestão pra você continuar aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.